Música X-Combat no segundo Open Internacional de Jiu Jitsu aqui direto do Ceará, cidade de Fortaleza, aqui no ginásio da Faculdade Católica. Começar agora com dois atletas da família do Zé Radiola, um do Piauí e outro do Pernambuco. Começando aqui campeão, como é seu nome mesmo? Inácio. Inácio, campeonato, o que você achou da organização, premiação? O campeonato está cada vez maior, acho que o Sazinho, o Ceará está de parabéns, porque toda vez o campeonato mostra uma estrutura melhor, oferece uma boa competição para os atletas que vêm de fora virem competir e o melhor é que tem premiação, que hoje em dia, infelizmente, nosso esporte ainda não tem a visão que nós queremos, mas tenho certeza que com fé nós chegaremos lá e está melhorando. A sua faixa foi quanto a premiação? Foi 1.500, só que aí eu fechei, eu e o Léo somos da mesma equipe, mas a gente rachamos a grana do absoluto, mas lutamos a Vera na final. Vocês me falaram, vocês lutaram a Vera, 750 pratas para cada um, mas deram um show legal ali, né, para o público ver que o jiu-jitsu lá está forte. É, para lutar um contra o outro mesmo, sendo da equipe, para o engrandecimento do esporte e era a regra também do evento e a gente cumpriu com a regra e mesmo assim lutamos bem lá, demos show e estamos aí, vamos treinar mais para ir para os próximos. Mas isso que é legal, né, de repente vocês dois estão contratados pelo UFC, aí o cara lá marca uma luta, não vai lutar, né, não pode isso. Profissionalismo, né, profissionalismo. Amigo ali da academia, treinar junto. Tem que saber separar, competir e ser amigo. Mas foi bom, né, 750 pratas para cada um, quer falar? Queria fazer um agradecimento, agradecer você liberal, nossos patrocinadores que, infelizmente, às vezes nós não temos o reconhecimento que merecemos, mas eu queria agradecer ao Jailson, que é meu fisioterapeuta, meu osteopata, faz meu pilates, ao personal estúdio que faz minha preparação física, ao Superleve que é meu patrocinador, ao Leite Longar e à Locta e ao Grupo Claudino. Eu só tenho a agradecer e esse ano, essa foi só a primeira. Nós com certeza vamos brilhar mais aí até o final do ano. Eu estou até brincando com o Sazinho, que vocês estão vindo de lá e estão pegando a premiação todinha aqui do Ceará. Verdade, graças a Deus, a gente do Zé Radiola, a gente costuma dizer que nós temos pé de gri, né, a Grace Barra, graças a Deus, sempre nas cabeças aqui. E nosso intuito é esse, é vir representar a nossa família da melhor forma possível. Beleza, então, quer agradecer ao patrocinador? Tem aqui, né, patrocínio. A Casa do Serralheiro, sei que é, como é que é o nominador do rapaz mesmo? Seu Neto. Seu Neto, obrigado aí, soube que eu estive lá em Pernambuco, lá no Campeonato Fogo. Opa, é Pernambuco, no ano passado, eu vi lá o material que o senhor doou lá, patrocinou o evento. Muito obrigado aí pelo carinho. Gostaria de agradecer a ele, gostaria de agradecer ao professor Zé Radiola, gostaria de agradecer também o apoio da SNC, o Rodrigo lá do suplemento, e todo mundo que me apoiou aí pra eu chegar onde eu consegui. Eu estive lá no Pernambuco, não conhecia o Zé Radiola ainda. Tá convidado pra conhecer. Ele não foi lá no evento? Ele tava viajando, não tava no seminário. Mas no próximo, com certeza, vamos, vamos sim. Falar com o Zé Radiola aí, saber a história dele lá. Então, casa do Zé Radiola, depois de? Depois do Hélio Grace, só o Zé Radiola. Olha aí, Zé, tá com moral mesmo, hein? Depois do Hélio Grace, o Zé Radiola, quer agradecer mais alguém? Queria agradecer não, tá tranquilo. Quem quiser treinar na academia do Zé Radiola lá no Pernambuco, onde é que é? Fica em Piedade, em frente ao Lava Jato Brasão. Todo mundo conhece como esse ponto de referência. Beleza, então. Sua academia lá no Teresina? Teresina é na Grace Barra Piauí, fica na academia Biotrein, na Avenida Jockey Club. Beleza, todo mundo sabe, né? Parabéns aí, obrigado. Parabéns a você também. Paulo Jesus aqui com os campeões da faixa marrom absoluto, aqui no segundo Open Ceará de Jiu-Jitsu Internacional, realizado no ginásio da Faculdade Católica, Fortaleza. É, Grace Barra aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho